Que o torcedor brasileiro é muito criativo e animado, isso já sabemos, mas também tem aqueles que ficam com os nervos à flor da pele quando seu tímido coração está perdendo. Alguns expostam essa reação gritando, chorando, xingando e assim vai. Mas quebrar o aparelho televisor mostra a real indignação desse torcedor. Estamos na Vila Arraial do Caeté, município de Ourém, e viemos vos apresentar o popular Júlio Silva, aquele que viralizou nas redes sociais depois de quebrar a sua televisão. Tudo isso aconteceu após a derrota da seleção brasileira para a Croácia nos pênaltis. Nosso amigo ficou bastante decepcionado, nervoso e teve essa atitude. A partir do jogo eu fico nervoso, eu fico aqui, eu fico andando, não vou pular e volto. Aí ela foi para a casa da irmã dela, assistir lá do irmão dela, o popular Roberto ali. Aí tá bom, aí eu fiquei aqui, aí chegou um colega meu, o Júnior. Aí fiquei assistindo ele, ele encarnando comigo, eu sentado aqui, ele aqui do lado encarnando. Aí eu falei, Júnior, se o Brasil perder, eu vou quebrar essa televisão. Então, ele não tem coragem, tá bom, ele passou, né? E justamente eu fiquei bem agressado aqui, sentado aqui e ele, e ele aí. Quando o jogo acabou, os pênaltis, que eu vi que o time perdeu mesmo. Aí minha reação foi só me levantar, me levantei ligeiro aqui, fui logo arrancando a televisão aqui do Coisa, e sai com o bicho na costa aí, correndo aí. E sem voz, podia nem falar, tava ruim demais, fiquei ruim, porque tinha comprado a bandeira, comprei camisa, tudo, né? Eu pensando que o Exa vinha agora nessa porrada mesmo, mas não deu nessa. Vamos esperar para 2026, né? Se chega esse Exa aí. Fica uma dica bastante importante para você, amigo torcedor. Nunca falhe que você vai fazer algo inacreditável perto daquele seu amigo encarnador. O Júlio disse, se o Brasil perder, vou quebrar essa TV. E o seu amigo disse, rapaz, tu não tem coragem. Olha aí, promessa tem que ser paga. O Júlio arrumou uma tremenda confusão com a esposa, e a televisão já está aqui, vai colocar agora aqui no painel, televisão nova, vou ajudar ele a tirar aqui o plástico para não dar nenhuma interferência. Coloca aí, Júlio, vai colocando aí para o nosso telespectador ver, acompanhar, que a confusão já foi resolvida aqui em casa, agora tudo em paz. Televisão já está aqui sendo colocada aqui no painel, vou ajudar aqui o Júlio, dando tudo certo. Televisão já está aqui, novinha, cheirando a leite, em perfeito estado. Agora, problema resolvido. Dona Maria feliz, e com toda certeza, hoje vai dormir no quarto. Com certeza, hoje eu vou dormir no quarto, e agradeço meus amigos que me ajudaram na televisão, para comprar aí, uns e outros que me deram força, me deram, até me ajudaram financeiramente. E está aí a TV nova. Ainda teve uma vaquinha, foi, Márcia? Rapaz, se fosse para dar umas 10 televisões, porque a galera estava querendo me dar televisão direto aí, então já não vou falar um deles, né, porque me ajudaram aí, está aí a televisão nova. Não é o tamanho da outra, mas está bom demais. Portanto, essa é a história que você acabou de conhecer do nosso amigo Júlio Silva Popular Gira, aqui da Vila Arraial do Caeté, município de Ourém.